Meus amigos da TV Estação Minas e do Mix, eu sou o Eric e estou começando mais uma edição do Mix, esse nosso encontro super prazeroso aqui pela TV Estação Minas. Olha, para hoje nós temos o lançamento da Casa Cor em Barbacena e estamos aqui na loja do Boticário com a equipe de TV filmando o comercial institucional da marca em Barbacena, que está completando 35 anos, vocês já devem estar sabendo, durante todo esse ano nós vamos ter comemorações aqui no Boticário pelos 35 anos de fundação do Boticário e funcionamento e sucesso de O Boticário em Barbacena, que está, vocês já sabem, no Comercial Center, no Centrão da Cidade e na José Bonifácio, no Super Mais da José Bonifácio, com imensas novidades nos próximos dias. Aliás, por falar em Boticário, nós vamos ter novidades para abril, aguardem uma super, uma super novidade para o mês de abril em O Boticário. Não percam, que eu vou contar para vocês, se Deus quiser, em primeiríssima mão, como sempre a gente faz aqui no Mix. Gente, vocês fiquem agora com a inauguração da Casa Cor, e curtam esse momento bacana, a Casa Cor, que tem 16 anos de sucesso em Barbacena. Nós estamos indo para lá agora para filmarmos o COC inaugural, que é um COC familiar. Você está conferindo o Mix com o Eric Terzi, nós estamos na TV Estação Minas, Mídias Inteligentes. Meus amigos do Mix, nós chegamos agora na inauguração da nova Casa Cor, aqui no número 29, da 7 de setembro, em frente à Santa Rosa Materiais de Construção. Olha, aqui na Casa Cor, vocês vão encontrar a especialidade da casa, que são cortinas sob medida e com ótima relação com o custo-benefício. Meus amigos, nós vamos começar essa matéria de lançamento da Casa Cor em Barbacena, no número 29, da 7 de setembro, em frente à Santa Rosa Materiais de Construção, com o seguinte mostruário. Este aqui é um mostruário de cortinas. Lógico que a Casa Cor tem muitas outras amostras e muitos outros panos. São mais de 200 tecidos para a decoração da sua casa. Você faz a sua cortina exclusiva para todos os ambientes da sua casa. Paga facilitado aqui na Casa Cor, enfim, um lucro. Bom gosto e todos os acessórios, todos os acessórios de cortina, você encontra aqui na Casa Cor, além de 200 tecidos da Casa Cor, para que vocês executem as suas cortinas de acordo com a decoração que vocês mais gostaram. Cortinas residenciais, cortinas empresariais, comerciais, enfim, aqui é o mundo das cortinas em Barbacena e região. Aqui na Casa Cor também, nós temos as principais marcas nacionais importadas de papéis de parede. Olha gente, papel de parede está super mega em alta. Então aqui você tem à sua disposição o papel de parede já que você encomenda e já tem o preço do papel de parede colocado. A Casa Cor instala o papel de parede depois que você escolher. Ela tem mão de obra especializada em papéis de parede e coloca o seu papel de parede instalado. Você paga facilitado na maior tranquilidade. Agora, o que eu não falei ainda para vocês e que é muito bacana, a Casa Cor lança em Barbacena e em toda a região um produto inédito que está fazendo o maior sucesso na decoração de interiores, que são os panos impermeáveis de parede. Ao invés de você colocar papel de parede, se você preferir, porque os panos impermeáveis, eles te dão muito mais liberdade de escolha de padrão. Porque tem vários padrões. Op art, panos clássicos, panos lisos, panos adamascados, listrados, xadrezes, chita, para alguns ambientes que estão na moda. Se você gosta muito de variar a sua decoração e gosta da sua parede super bem transada, super bem colocada, colorida, você deve optar pelos panos de parede. O custo é menor e o efeito é idêntico ao papel de parede. Qual a vantagem do pano? Essa, te dar liberdade de mudar a sua decoração. Porque geralmente as pessoas colocam papel de parede e o custo é mais alto. Então as pessoas ficam presas àquela padronagem de cores e de textura por muitos anos. O pano de parede, não. O pano de parede você colocou, enjoou, manda arrancar e coloca de novo por cima da parede. Existe um lixamento só que é exigido. E depois você coloca o pano de parede que fica chiquérrimo e combina. Você pode ornar a sua decoração, decoração de quarto, com a sua colcha. Aquela colcha eleita para os dias especiais, você pode fazer a colcha, o pano de parede, tudo coordenado, as almofadas. Enfim, fica lindíssimo. Lançamento casacor, panos impermeáveis de parede para coordenação de ambientes. Então aqui vocês vão encontrar mais de 70 opções de panos impermeáveis de parede. Tem um mostuário grande, entrega imediata. Você faz a sua encomenda, a casacor instala o pano e te entrega pronta. A instalação, tudo top, tudo último tipo. Em outro canto da casacor, gente, eu quero mostrar para vocês um pedacinho, claro. O mostuário é imenso, mas aqui temos algumas persianas instaladas. A casacor tem todas as persianas nacionais e algumas importadas para vocês. Persianas de todos os matizes, de todas as gamas. Que vocês vão ficar muito bem servidos também. É só vir aqui e encomendar a sua persiana, ela vai sob medida para o seu ambiente. E você tem essa gama toda de opções em persianas para todos os ambientes. Escritórios, quartos, casas. Tem blackouts, persianas com blackout. Persianas top. É só vocês se informarem e conferirem os mostruários. Eu quero falar para vocês de um produto que a Casacor vai lançar nos próximos dias. Para que vocês fiquem atentos. E eu vou falando para vocês também nas redes sociais, aqui pelo Mix da TV Estação Minas. Que são os carpetes de madeira. Aqueles pisos maravilhosos que estão na moda. Que não danificam o seu piso antigo. Eles são colados. Tem lindos acabamentos laterais. Como rodapés, acabamentos de porta. Enfim, vocês vão ter à disposição de vocês uma gama imensa de pisos de madeira. Para que vocês possam instalar na casa de vocês. A Casacor também garante a instalação. E entrega pronto o serviço para vocês. Quero lembrar a vocês que na Casacor vocês têm olhados. Para mesas, caminhos de mesa, plásticos. Olhados são uma febre também. Nas decorações modernas de copa e de cozinha. Por quê? Porque são práticos. Sujou, passa um pano com um alquinho, um pano úmido. Está limpo. A Casacor tem tudo para a sua. Cama, mesa e banho. Itens exclusivos e uma coleção mega de tapetes. Para todos os ambientes da casa. Olha, eu estou vendo aqui. Só para falar para vocês. Tapetes para quartos. Tapetes infantis para quartos adultos. Tapetes de jogos para banheiro. Super bacanas. E a Casacor tem itens for e série. Gente, como esses tapetes aqui, olha. Que ficam lindos em vários ambientes. Áreas gourmets, cozinhas. Áreas grandes. Porque são motivos de café. Nas copas, até nas cozinhas podem. Porque eles aguentam o rojão de gordura. Não há problema. I'm a lone wolf. I'm a, I'm a, I'm a, I'm a lone wolf. I'm a, I'm a, I'm a, I'm a lone wolf. I'm a, I'm a. Se inscreva no canal Gente, vocês estão conferindo o mix da TV Estação Minas. Olha, nós estamos conferindo hoje a inauguração da Casa Cor, aqui no número 29 da Rua 7 de Setembro, em frente à Santa Rosa Materiais de Construção. Eu quero lembrar para vocês esse nosso retorno. Antes de eu bater um papo com a Silvana, que é empresária comandante aqui da Casa Cor, quero lembrar para vocês que aqui na Casa Cor você tem uma coleção de almofadas super bacanas, almofadas exclusivas e materiais diferenciados, para que vocês possam jogar no sofá, nas camas, nos ambientes que vocês preferirem, nos futons de vocês. Então não deixem de conferir as almofadas exclusivas da nova loja Casa Cor, na 7 de Setembro. Amigos do Mix, eu tenho ao meu lado a empresária comandante aqui da nova Casa Cor, no número 29 da 7 de Setembro, em frente à Santa Rosa, Silvana Mota. Silvana, antes da gente bater aquele nosso papo rápido, eu quero parabenizar você pelo empreendimento, quero parabenizar você pela sua energia de montar tão rapidamente a Casa Cor, que agora tem casa própria, que é muito legal isso, e fez um ponto lindo aqui, deu de presente para a Rua 7 de Setembro, uma loja super bonita e super bem montada. Eu quero saber quanto tempo tem que a Casa Cor funciona, quanto tempo você atua nesse mercado? Olha, Eric, a Casa Cor existe há 16 anos, a Casa Cor nasceu nessa casa, sabe? Saímos daqui para outro ponto, onde estavam as outras lojas, a Casa de Cor, a Espuma e Companhia, e estamos de volta à origem, onde ela não deveria ter saído, na verdade, né? Porque aqui é a Casa Cor, é a Casa Cor. Então, há 16 anos, nós estamos trabalhando em decoração, cortinas e implementando cada vez mais. Deixa eu falar para você, gente, a nova Casa Cor, a casa foi toda repaginada e nós temos um aumento, que não foi inaugurado ainda, tá? Que esse é o segredo, é mais para frente, um pouquinho. A Casa Cor é uma loja enorme, que ocupa um imóvel inteiro aqui. E vocês vão ver que em cada cômodo dessa casa, vocês vão ter dedicados um item de decoração para a casa. Nós já demos uma rodada, passeamos, já mostramos tudo para o pessoal. Já falei sobre os panos de parede, que são o grande lançamento desse momento, já falei dos papéis de parede, já expliquei tudo para eles. Mas, Silvana, eu queria que você só mandasse uma mensagem para os seus clientes, para os seus amigos, nesses 16 anos de Casa Cor. Nós estamos de volta ao imóvel próprio da Casa Cor e uma Casa Cor toda repaginada aqui na 7 de setembro. Para vocês, eu vou abrir os microfones e as câmeras da TV Estação Minas para que você faça o seu agradecimento e mande a sua mensagem para todos os clientes da Casa Cor. Quero pontuar uma coisa. A Silvana Mota é de uma família muito empreendedora. Pai e mãe donos da Casa de Coro, né? São amigos queridos nossos de muitos e muitos anos. Barbacena toda conhece a família Mota e conhece a família Lucindo, que estão lá na Feira de Coro há muitos e muitos e muitos anos. Então, eu queria que você levasse o meu abraço aos seus pais e parabenizasse a eles pela linda trajetória deles. Eles que encaminharam vocês todos, vocês... Cada um pegou um ramo do negócio deles, porque o negócio deles era barra pesadíssima, era tudo. É, a Casa de Coro gerou tudo, né? A Casa de Coro tinha colchões, tinha espumas, capoteiro, sapateiro, cortinas, etc. E o paizinho foi, paizinho e mãezinho foram dividindo, que gerou hoje a espuma companhia, a Casa de Coro, que ainda existe. E a Casa Coro, que foi aumentando também, cada um no seu ramo foi aumentando, né? Mas a Casa Coro hoje, gente, é um sonho realizado, porque eu, mesmo sendo advogada, eu sempre adorei decoração, sabe? Sempre adorei trabalhar com isso. E o nosso forte, o nosso carro-chefe, são as cortinas personalizadas, que o cliente vem, escolhe, a gente atende o cliente na casa dele, personaliza o atendimento, dá as opiniões, as sugestões, sabe? Agora com uma linha maravilhosa de papel de parede, e com o acompanhamento do nosso querido Eric, né? Que não poderia falhar, a Casa Coro realmente está tudo diferente, tudo novo. E estamos aqui para atender todos, esperando de coração a presença de todos para a nossa nova Casa Coro. Venham conhecer a nossa loja, venham nos prestigiar, vai ser um prazer. Gente, Silvana vai me tomar o lugar aqui na apresentação do programa. Antes que isso aconteça, eu quero desejar para você todo o sucesso do mundo. Viu, minha amiga? Nossa. É, o nosso sucesso, com toda certeza. A Casa Coro é a nossa parceira em todas as mídias de Eric, na TV Estação Minas, nas nossas redes sociais, nos jornais, no site. Enfim, nós vamos estar sempre mostrando os expedientes aqui da Casa Coro. Mas quero te parabenizar especialmente por um produto que você está lançando na cidade, que são os panos impermeáveis de parede. Acho uma grande sacada, porque eles podem ser coordenados com as colchas, nos banheiros, nos quartos, coordenados com colchas bonitas, a parede combinando com a colcha, as almofadas, os travesseiros. Enfim, eu acho que dá muita liberdade para os decoradores. Quero convidar você, decorador de Barbacena e região, para dar uma visitada aqui na Casa Coro, para você conhecer essa nova proposta de decoração, que são os panos impermeáveis de parede. Que é uma parceria enorme com a Casa de Coro da minha irmã. Porque nós temos um segmento, porque o tecido de parede é usado tanto para a parede quanto para estofamento. Então, quer dizer, é uma parceria. Nós temos essa fidelidade, digamos assim. Cada um dos irmãos trabalham com um produto. Então, temos essa parceria. Eu trabalho com um produto, indico para o meu irmão o outro, o meu irmão me indica para cá. Então, temos essa parceria, sabe? É família, é tudo. É nossa família, que é uma empresa familiar, baseada nos princípios de pais e mãezinhas. Então, Silvana, quero desejar a você todo sucesso aqui na nova Casa Coro. Quero te parabenizar pelo investimento, pelo empreendimento. Ficou tudo de muito bom gosto, gente. Eu assino embaixo, viu? Nós já fechamos algumas parcerias antes da inauguração da Casa Coro, com Outlet e outras empresas. A gente vai fazer grandes trabalhos aqui através da Casa Coro. Então, quero convidar todos que estão nos vendo hoje, nesse mix de lançamento da Casa Coro, para que venham prestigiar a minha amiga Silvana Mota, e que venham conferir as novas instalações da Casa Coro, no número 29 da Rua 7 de Setembro, em frente à Santa Rosa Materiais de Constituição. Amigos nossos, aliás, nós estamos fazendo uma belíssima publicidade para a Santa Rosa, porque é um super ponto de referência. O nosso abraço aos amigos da Santa Rosa Materiais de Constituição, que eu, muito particularmente, filo o estacionamento quase todos os dias. Então, está tudo certo. A tradição também, a tradição também. É assim, ah, é onde que é a loja? É do lado da tradição, em frente à Santa Rosa. São amigos. Afinal de contas, eu nasci nessa casa, então a Casa Coro voltou para cá, de onde surgiu tudo, né? Então, aqui é só família, é tudo família. O nosso abraço para Annelise Cirino, que é a comandante da tradição imóveis. Annelise, um beijão, viu? Para você, sucesso e sorte, que a Annelise também está estreando empreendimento novo, ao lado da Casa Coro, gente, tá? Então, vocês venham conferir, vocês vão ficar muito bem servidos. A casa de vocês, na Casa Cor, fica de cara nova. A casa de vocês, na Casa Coro, gente, tá? Meus amigos, nós estamos encerrando a edição de hoje do Mix. Eu quero agradecer o carinho da audiência de todos vocês e quero recomendar a nova Casa Coro, aqui na rua 7 de setembro, número 29, onde vocês encontram tudo, tudo, tudo de cortinas e acessórios e essa gama de produtos que nós mostramos para vocês, de cama, mesa e banho. Olha, eu quero pontuar para vocês que aqui na Casa Coro vocês têm muito estilo, muito bom gosto e uma ótima relação custo-benefício, com prazos excelentes também para vocês comprarem. Eu não preciso falar para vocês que a Casa Coro é uma empresa de um grupo muito sólido que há mais de 60 anos atua em Barbacena. Então, é o seguinte, vocês tenham certeza que entrando aqui, vocês vão encontrar o melhor pelo menor preço, sempre, e com excelentes prazos e produtos em lançamento que eu vou mostrar para vocês no decorrer de muitos e muitos anos, se Deus quiser. Tá, gente? Tão convidadíssimos a virem conhecer a nova Casa Coro. Eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje. Nós temos encontro marcado para a próxima edição aqui na TV Estação Minas. Mídias inteligentes. Mídias inteligentes.